Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Vinheta. Eu não sei. Ah, hello. O que é? Chanda, não é? A polícia está ali. Você não sabe que você não conhece? Não, não, não. Marinho. Você não sabe que você não conhece? Você não sabe que você não conhece? Se você não conhece que você não conhece a humanidade... Fale que você cumpriu. Não, não. É. Obrigado, que não tem que sair. Se você gostar de sair. Sentir que sair. Vai só sair em casa. Você não tem como sair. É. Sim. Meu filho! Não chegou com essa garra de sair de lá. Não é? Não é? É uma garra de vermelho. Ah, você não está? Você não está? Não é isso, você não tem-se que fazer isso. Não é? Você lhe deu? Ok. Você lhe deu? Deixa eu ver. Você lhe agora. Vai lá, então eu vou te matar a menucar. Eu estou aqui. Lui está burra. Não, 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 não. E aí, eu vou começar dê-me. Eu vou começar a palavra para obrigar você. Xem, você vai? Você vai para casa? Pena, a cara vai para você. Você vai para que você seja um relative. Olha como você está vendo. Você vai para que você seja me lembre? Não, não. Não. Coitinho? Por exemplo, a minha opinião é assim que... Não se perguntar não o nome nem alguém, nem alguém, nem alguém. Mas a minha opinião, não. O meu amor, o que você fez? Ele fez o meu amor e ela fez. Ele fez ela. O que você fez? Você fez uma pesada. Você fez uma pesada? Você fez uma pesada? Você fez uma pesada. Você fez uma pesada. A ver é que ele gie de nunca. Eu não sei. Ele é um filho. Ele é um filho. Ele não é um filho. Eu não sou. Eu não sou. Então, me des'realtei mesmo. Eu não sou. Eu não te viro! Agora... Eu te viro um pouco. Eu não te viro. E aí. Eu não me viro. Eu não me viro. Tchau, tchau. 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 Você conseguiu falar sobre isso? Não, não. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Não, não. Não, não. Vamos lá. e aí o 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